Legendas por TIAGO ANDREI Legendas por TIAGO ANDREI Legendas por TIAGO ANDREI Olha aqui, eu tô pulando Sério, quero você Olha pra mim Ah, eu vou ter que dar reset Resetir Morri Vamos ver o que eu sou Quer saber? Eu vou pro meu balanço Fazer meus balanços Morph Magic Eu vou ser um nenê pequeno O que? André, eu sou um mini negro O que? Eu tô do lado do baiano Oi, baiano Sai, Guedes Não quero você Vem pro balanço, gente Vamos balançar mais um pouco Antes de ir Tô chegando É tão bom balançar Oi, eu sou um bebê negro Oi, eu também Quer morrer? Ui Não Eu sou um bebê moderninho Top, na ovelha Opa, eu tô em cima, ó Opa Oi 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 Gente, eu sou um bebê moderno Cara, isso sou eu sentado Que que é isso? Olha aí eu sentado Que bebê que senta assim Sério Olha pro meu bebê Olha como ele vai sentar Ele vai sentar que nem um cachorro, cara Ele vai virar um transformer Nossa O transformer vai ligar Transformer desativar Sentei Vamos Sobe um no outro Sobe um no outro e vamos ficar pulando Calma aí O skate, gente O skate Ali Aqui, ó Skate no balanço Aí, foi Meu Deus Vai, Baiana Eu vou tropar o skate em você Let us play league of gay legends Vai, encosta nesse skate Vai, skate Vem O guest vai roubar meus skates Continuando assim Calma Eu vou mandar o skate pra ir Olha, ele tá indo devagar Ai, meu Deus do céu O velho faleceu Ai, meu Deus do céu Aqui, mas morreu Ai, meu Deus Quase Quase Tá quase indo Use o laptop pra dar força Use o laptop Meu balanço tá tremendo muito Laptop Soda Meu balanço tá tremendo Pizza Não O skate Skate volta Ai, meu Deus Skate tá saindo da física 4 Skate Do you want a skateboard, fi? Ah, ok Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele voou Consegui Eu joguei meu skate junto, cara Vai, cru, sua vez Ai, meu Deus Você viu eu rodando, cara? Eu vi Let us play league of gay Tá muito bom isso, cara Ai, meu Deus Laptop Balançando pizza Laptop Laptop Pizza Laptop Laptop Socorro Você pode acreditar em estrelas cadentes Mas você acredita em bebês cadentes? E laptops cadentes Meu, olha esse balanço do cu Que que é isso? André Eu tô vendo Eu tô vendo Você girou muito, cara Projeita, caralho O que aconteceu, velho? Cadê o meu skate? Laptop Sumiu o skate Ai, meu Deus Tô chegando, galera Aprendi a dominar essa coisa Ah, meu Deus Joga o skate aqui Eu ando no skate de lado Vitor, deixa Isso, joga o skate Joga o skate Obrigado Obrigado, senhor Laptop Ai, meu Deus Vai Vai, curo Sobe no skate Sobe no skate Nossa Eita, pô O que que isso aconteceu? Olha a manobra Olha que manobras lindas, meu Vou subir dois skates Não, vou subir no balanço Ai, meu Deus Ah, não Meu, acho que se você botar um skate em cima do outro A gente quebra o universo, assim Já aconteceu em outro jogo E era o mesmo skate Sério? É, mas era um banco A gente botava um banco Ai, meu Deus Subiu no skate Subiu no skate No backspace Backspace Vai dando backspace Cadê o Bruno? Bruno e os seus skatismos Ai, meu Deus Skate prendendo meu pé Sai voando Vai, Baiano É, tá na tua vez De entrar nesse skate Tô sentindo Tô sentindo o skate Tô sentindo o skate indo Tô sentindo o carro chegando Ô, alguém pega um cavalo E traz aqui Nossa Eu vou atrás do cavalo Bebê negro Traga um cavalo Olha esse skate Que coisa linda Meu nome azul Eu vou botar um skate Em cima do skate Mas não tá indo Porque o skate tá preso Eu só quero pegar um cavalo Vamos correr Um espaço infinito Continuo Calma, Baiano Segura aí Que eu já vou botar mais um skate aí Pra coisa ser Pra coisa ficar boa Tudo bem Tô aquecendo aqui Vai aquecendo Quero cavalo Ah, tem um cachorro Sempre cachorro pra estragar Que? Ó o cachorro Deu um backflip Street Boys Meu Deus Ai, meu Deus Eu sou o skate aqui Eu sou o skate Pega o skate Ah, cachorro Olha como você foia as coisas Não, o skate me iluminou Não, aperta a backspace Vitor Eu sou um cavalo Dá a backspace Rápido, Vitor Backspace Boa Socorro Vai apertando o backspace Tá dando Ah, meu Deus Jesus amado do céu Nossa, que maluco foi essa É o cachorro O cachorro tá estragando o skate, meu Porra, cachorro Vem fora da vida Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó Suba no balanço Uou Uou Quase Nossa, eu peguei o skate Atropelo o André Nunca sei andar Nunca sei sair do lugar Travei Vem Sobe no guest Vai, vai Pulei do cavalo Não, o cavalo vai embora Sozinho Eu tomei ele Mas eu perdi Eu também Agora eu sou Destrói o guest Ele não merece Tá aqui Nossa Nossa Eu não quero sair do lugar Tem muita gente aqui Agora O que aconteceu? Meu cavalo quer entrar no balanço Eu só quero Nossa Valeu Falou Dominei a vida Esse parque é meu Deu cu Você vai cair Você vai cair Laptop Laptop Onde vocês estão? Fui derrubar com um laptop Ah é Que eu vou pisar nesse laptop Come here Come here Opa Opa Ai meu Deus do céu Meu Deus Olha o skate ali meu Sobe no skate Eu caí no skate O skate tirou meu cavalo de mim Meu cavalo tá fugindo Ele aproveitou a situação Para escapar Ah meu cavalo me traiu Ele disse que era Nossa Cadê? Curo Nossa Deus do skate Nossa o skate foi muito para o infinito Meu Muito Eu vou subir aqui em cima também Vamos todos subir Será que eu consigo? Vamos ver se eu consigo ficar da cor Do balanço Do balanço? Eu tenho uma perna quebrada Ah se eu tivesse no skate Eu sou o balanço agora Você é o guardião do balanço Ai meu Deus Olha meu truque Eu vou cair aqui no balanço Eu sou um camaleão Ai meu Deus Um bebê camaleão Gente meu balanço tá parado Tá bugadão Alguém destrava no balanço Eu vou virar um adulto Morri Gente meu balanço tá estranho Ele não quer ir Eu morri Tem um bebê falando que me ama Mas eu sou um homem Eu amo você também Meu ó Eu vou botar um cabelo de homem aqui Nossa Como eu sou moderno hein Tá ele pega todos os cabelos juntos Eita Eu tô muito errado no balanço meu Que isso Você tá se balançando Eu sou um astronauta negro Eu fiquei em pé Uh Que André Eu sou um astronauta Eu quase fiz um parkour pra ir Vitor André Sou um astronauta Aonde Estou chegando de skate Medo Tô vendo Vamos voar pro infinito Vamos Hoje vou lhes ensinar como lançar jovens Para o espaço Ai cara Gente eu tenho a ideia mais genial possível Cara Eu vou virar uma cobra no balanço Gente vai bugar tudo gente Vocês estão ligados que vai explodir a vida assim né Vamos fazer isso Vocês estão preparados? Eu tô Eu vou virar no balanço do meio ó Tá na hora É agora gente Quero ver isso aí Três Dois Um E Meu Deus Outra Eu fui chicoteado Não Meu Deus Eu fui chicoteado pro além Eu fui chicoteado pro além Eu fui chicoteado pro além Eu fui chicoteado Eu fui chicoteado Caraca Que balanço estourou Velho Cadê o balanço Cadê o balanço Cara tem um furo no meio O que vocês fizeram Vira 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 Baiano Vira Vira Snake Eu quero ver de fora isso Vai Prepara Uou Que isso Socorro Eu fui pro infinito Quer dizer Eu fui chicoteado Também Caraca Que que é isso Socorro Eu tô girando Eu tô Morri Morri Baiano Vira Vira Snake Vira Snake Meu Deus Tá Morph Magic Vira Snake Que isso O balanço acabou Não tem mais balanço Bora fazer isso num cavalo Ou num skate Nossa Bora Vai virar o cobre em cima do cavalo Vou virar em cima do skate aqui Então vai Vem skate Vai Morph Magic Vai Não foi? Por que que não foi? Eu tô esperando você virar E peraí Meu mouse sumiu Tá bugando tudo Aqui Foi Que isso Você só voou pra debaixo da terra Pois é Meu Bora fazer no cavalo Bora fazer no cabaço Eu tô indo pegar o cavalo agora Calma Eu quero fazer ao mesmo tempo com você Bora Bora Todo mundo pega um cavalo Dá um reset Pega um cavalo E daí a gente faz uma contagem Ah Daí reset de novo Porque subiu E daí a gente vira Destrói todos os cavalos Da festa da terra Horse spawner Spawn a horse Meu A gente já destruiu o balanço O que a gente pode destruir muito mais Ai meu deus Que coisa bizarra Eu vou esperar você Desperto do parquinho Onde era o antigo balanço A gente espera lá Pode ser? Antigo balanço Caralho Barra flutuante Não tem mais balanço Meu deus Eu buguei Meu deus Meu deus aqui me ajuda André O que? Meu deus Nossa Kuro Você gosta tanto assim de Starbuck Eu vou te ajudar Cavalos de circo Vamos virar Vamos virar agora Vai Três Dois Um Já Meu deus Do céu Que que tá acontecendo Tá andando sozinho Vamos ver onde ele nos leva Vou dropar um skate Vai levar pro fim Uou Eu peguei o skate Não Olha Eu estou seguindo o baiano Meu deus Eu não tô conseguindo Eu fui pro infinito com a cobra Meu deus Meu deus Baiano Vamos bater na parede Calma gente Eu quero ver vocês Eu vou subir no cavalo de vocês Fique tranquilo Não saiam do cavalo Se vocês saiam É o vampo infinito O cavalo Ele sabe essas respostas Ele quer entrar na parede Você não tá entendendo Eu entrei na parede Eu também O que o cavalo quer Ele faz Cês tão muito louco Ele tá me levando pra baixo Eu vou pegar carona no curo Socorro Não Eu fui atra... Cês me precisaram atravessar a parede também Pessoal ele tá me levando pro além Eu quero ver isso Ele é um ordinário Ele é um ordinário Sai daqui Os caras tão me atropelando com o cavalo Eu morri Morri Filho da mãe Sai Vou virar cobra Eu vou virar cobra Vou bugar todos vocês Toque o skate Seu filho da mãe Meu Deus Peraí O que acontece Vamos fazer assim Tenta virar a cobra em cima de alguém Tipo em cima de mim Algumocicinho Boa ideia Vem cá Vem cá Tipo A cobra ela Puxa pra baixo da terra Será que não? Boa ideia Baiano Come here Tô indo Já foi aí Deixa o meu skate desbugar Eu tô indo em você Ah o Baiano tá aqui Cadê o Baiano? Sobe em mim Baiano Sobe em mim Vou subir Vai eu vou morfar então Calma calma Você não tá em mim O Baiano sobe em você Eu sobo no Baiano Todo mundo vira cobra O curo primeiro vira cobra Daí depois nós dois a gente vai Primeiro o curo Porque ele vai tá em cima Isso Sobe em cima do cara Sobe em cima do cara Não consigo Cura Ô o curo Tá difícil Tá foda Não é que você consegue A gente tem calma Vai Vira cobra Nossa você não tá no meio Você não tá no meio Ai meu Deus do céu Fica bem no meio Aí Vira cobra Bate que Três Cobra Nossa Que isso Tchau cobra Três burro Foi pro além Não deu nada gente Tá na hora Tá na hora de ir pro além Tá na hora de me reunir Ai meu Deus Meus antepassados Tenho uma ideia boa André O que? Eu vou Sobe com seu cavalo Em cima do meu cavalo O que? Rápido Eu não consigo parar Não 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 Adeus Tobi Meu Deus Ele foi pra baixo Ele foi pro infinito Junto comigo Eu apertei barra de espaço No último momento O André deixou uma perna Do cavalo dele aqui Nossa Coitado É os efeitos Da viagem do tempo Eu vou virar Uma cobra Com o skate Caído de lado Meu o que acontece Se eu virar cobra Sentado num banco Assim O banco Vai me Nossa Meu Deus Alguém consegue ver isso O que? Já era Eu voei por alguns segundos E morri Gente todo mundo Baiano Vem pra cá Vem pra cá Vem Espera o curo também Vamos sentar no banquinho Todo mundo virar cobra Vamos Então vamos esperar o curo Cadê você curo? Calma Eu estou resetando a vida Cadê você? Aqui ó Segue Segue Tem um pequeno banco A gente pode sentar E virar cobra nele Ih não cabe você Ih Pay Eu levei o banco junto Eu tô levando o banco Meu Vitor faz Você vê a cobra Assim Você vê o banco Sendo levado Meu eu vou esperar André Você tá me vendo? André eu tô te vendo Cadê? Gente Vem aqui Eu tô sentado no banco Eu tô esperando vocês Pra vocês verem como é que é Cadê você? Eu tô te vendo Um pontinho marrom Indo pra além Eu não consigo te ver Gente Diga Meu eu tô indo pra além mesmo Assim Tipo tchau Vem presenciar Eu tropei um skate em mim Ah ele caiu Vamos presenciar Calma Eu tô descendo ainda Vou apertar baixo espaço Eu levantei O banco ficou Deixa eu ver Eu quero presenciar Calma 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 Eu vou esperar Eu vou com o laptop na mão Nós somos os destruidores do mundo Sim meu Eu sou o cara do laptop Beleza Tô observando Três Dois Opa Um Já Tá foco Eu tô com o laptop voando pra baixo Pro mundo sim Sai aqui é mais Sai aqui é mais Ai meu Deus Eu quero segui Nós somos os destruidores do mundo A gente vai destruir tudo isso aqui Ai meu Deus do céu Morri Como é bom Zoar Roblox Cadê vocês? Qual é vocês? Vamos achar mais coisa pra sentar e destruir? Vamos Na minha casa Na minha casa tinha bastante coisa que dá pra fazer Nossa Vamos na tua casa Deixa eu pegar um cavalo aqui Calma aí Eu vou vender minha casa E a gente pode comprar uma Qualquer assim Ai baiano Você tá na Vem Aquela casa ali parece ser bonita Vamos pra lá Ai meu Deus Baiano Aqui Essa casa aqui Tá massa Vou comprar ela Nossa Eu vou acabar a loja Dele bem louco O que a gente quebra primeiro daqui? Lock the door Deixa todo mundo ver o que a gente faz Aqui ó Esse sofá Não dá pra sentar nele? Eita Eu jurava que tá Ali ó Ali tem banquinha Vou sentar no chão e virar cobra Essas cadeiras Essas cadeiras Nossa é verdade Essas cadeiras dá Vai Uma de cada um Peraí Vamos ficar um do lado do outro Aqui ó É a gente tem que A viagem tem que ser junta Não na real Isso Não Vem nesse daqui ó Que o Guest tá Na real Esse aí tá bom Ai desculpa É uma pra cada um Uma pra cada um Todo mundo pega o laptop da mão Laptop Calma aí Preparem suas cobras Ai meu Deus Três Dois Um E já Tô clicando Não tá indo Eu fui Você abriu na frente Eu fui socorro Ai eu consegui Eu tô te vendo Eu tô te vendo Eu tô te vendo Eu tô vendo vocês Vem cura A viagem Gente eu vou pegar meu skate Eu joguei meu skate Mas não pegou em ninguém Eu quase subi no skate Vou pegar o skate aqui também Alguém quer pizza? Ai meu Deus Eu dropei a pizza Eu fui pra baixo Cuidado com a pizza gente Não drope a pizza Tem um cara indo junto gente Olha pra trás Tem um cara indo Uma cobrinha junto Ai meu Deus Vamos ver como é que ficou lá Vamos Eu morri Cadê minha casa? Eu não sei Ali, ali Eu quero um cavalo Aquela casa de madeira do meio Me dá carona Ah só ele dando Clicando no run O gajo tá me dando carona Ele tava Eu vou De skate Mano tem mais nada no parquinho Que dá pra clicar e Tipo Entrar Destruímos tudo Não tem mais Ah não Não Acho que essas coisas Essas coisas aqui não dão pra subir Que coisa Peraí Peraí Se eu virar cobra agora É Vai baiano Não aconteceu nada Não O trampolim Tem uns banquinhos aí do lado Gente eu vou sentar no trampolim Daí eu vou virar cobra Tá na hora Ah Meu Deus Meu Deus não sentem no trampolim Bugatudo Eu vou sentar no trampolim Sim O cara vai ver quem vai Nossa Sit Nossa Nossa Pô o cara botou um cavalo ali Cara olha isso Olha isso Vem que eu vi no parquinho Peraí Peraí Nossa Não Eu fui no cavalo antes Pessoal nós temos um bug No parquinho Temos Eu vou virar cobra O que é aquilo em cima do parquinho Aonde Peraí que eu não tô no jogo Ai meu Deus Cadê você Cadê vocês O que que tem em cima do parquinho Bruno Vocês não estão conseguindo ver Não consigo Um palitinho azul Calma aí Em cima do parquinho Lá em cima Eu tô vendo Não consigo Eu tô vendo cara Se der pra chegar lá É da É do Da gangor Não é do Da parada aqui Meu Deus Sério que tá lá Deixa Vou tentar de novo Sentar E daí virar cobra Cadê amigo Meu Deus Eu tô vendo Dá na mesma Você atravessa o chão Posso ser VIP O que que o VIP faz Ai meu Deus André Estou subindo E vou virar cobra Subindo aonde No parquinho É você cai pra baixo Ah meu Deus Vai Acho que você vai atravessar as coisas Vamos ver Virei Sumiu 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 totalmente Morri Onde mais dá pra gente virar coisa A gente não explorou tudo ainda Ainda não Que isso Cadê vocês Eu tô chegando Meu Meu Tem uma Uma piscina Meu Lá deve dar pra Vitor Ah é Da city aqui Onde vocês vão Ih que legal Coro Tô descendo o balanço Nossa Eu tô falando muito errado Os nomes Socorro Socorro Daqui Você não passa não Não Apertei Ah Bruno Presentezinho Ah não Parabéns Laptop Laptop Skate Laptop Laptop Aonde Vitor Aqui tem o sino Little Playmates Daycare Aqui ó Tem uma piscininha Ah não Não é uma piscina Nossa Meu Deus André Curo Uou eu te vi caindo Eu saí voando muito Meu André eu tô preso no chão Eu tô vendo cara Eu te vi caindo meu Eu te vi caindo Eu não consigo nem virar minha câmera Alguém me ajuda Laptop 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 Pizza Pizza Ai meu Deus Você voou Eu voei Ah joga o skate aí Você vai cair no skate Joga o skate Seu skate no chão Pera aí Eu levo ele pra você agora Leve sumi Nossa Ah só apertei backspace Tchau skate Vai pra mim Victor cadê você Eu tô aqui andando de skate Meu eu vou pra piscina Vai indo em direção dos cavalos Mas vai um pouco mais pra esquerda Tem umas coisas que a gente não explorou pra lá Tem cinema Tem coisa legal no cinema? Acho que dá pra sentar nas cadeiras do cinema Ah meu Deus Ah meu Deus Mas cara eu quero ver isso aqui Esse negócio da piscina Que eu acho que dá pra pular nela Tipo Sentar nunca foi algo tão ameaçador Gente A piscina parece maneira É muito raso meu Por favor fala que dá pra sentar nesse banquinho Dá pra deitar Dá pra deitar Ah meu Deus Será que a gente vai pra baixo Tipo pra de esquerda Em vez de ir pra baixo Espera aí Deitei Deitei Aqui dentro Aqui dentro Ah não Não é você aqui Procuro Vai em direção dos cavalos Mas vai mais pra esquerda Eu vou tentar fazer sinal Com laptop na mão Procuro laptops Achei vocês Como é que entra aí? Pra esquerda Pra direita Tipo entra pras coisinhas Eu sou o da louco Nossa Preto Vou outro Aí ó Por aqui ó Vou te guiar Vem pra cá Ali não dá pra volar Ah sim Não dá Tá não dá Água Nossa Boa Vem Vem pro banco Curo Vamos deitado A gente vai ao mesmo tempo? Como é que a gente vai fazer? Meu Deus do céu Vai Vamos ao mesmo tempo Tá Pera aí 3 2 1 E Ah não foi Fui O meu não foi O meu não tá clicando Ah Tudo bem Vamos ver se o André aparece Mas não quebra as coisas aqui Não mudou nada aqui Oi André Eu não consegui Não tá indo Vamos André Resistir Estamos te esperando Ai meu Deus Eu pulei Como é que vocês se esperam? Mas eu pulei também Minha cabeça Do you want to be my boyfriend Com H? Meu Tem um lugar chamado Morphs ali Mas passe pra esquerda De onde a gente tá Tem chapéus Sério? Vamos lá Eu tô ligado nesse lugar Eu vou de cavalo Porque sou cavalado Boa Que que cê é filho Eu sou cavalado? Eu fiquei bronzeado Metade O que? Eu tô com o braço Menos bronzeado Que o outro Vamos pro lugar é Sério Sobe aí banho Não vou te dar carona Vamos Droga Droga Se caiu Vai eu vou a pé mesmo Eu vou apelado aqui Tá bom Hum Tô estiloso Estiloso pra vocês Oi gato Que que isso? Ai meu deus Quer sentir meu samba? Ai meu deus Você tem tudo Que um cantor de jazz tem? Sim cara Até cegueira Que isso? Tinha ficado É uma menina O cavalo pode virar pessoas? O cavalo clica nos botões Mas vai pra onde o chapéu? Quer dizer As coisas Tá Como é que eu viro aqui? Eu não consigo virar nada Meu cavalo pode ter chapéu? Não Eu não consigo virar nada Aperta no regen broken Broken É porque eu passei em cima Com o cavalo Desculpa Vamos ver aqui Presque Tá e aí Meu deus Que mais dá pra bugar? Nossa André Oi Eu sou o surfista negro Meu deus Olha pra mim Cadê vocês? Calma aí Eu tô meio longinho Eu tô procurando coisas Que a gente possa bugar Assim Hum Chapul Eu tô pegando todos os chapéus Nossa curo Nossa Seu destiloso Você tá muito meu Vamos Você tem o meu cavaleiro Me adora Tô procurando alguma coisa Pra bugar Tem uma praia aqui Será que eu consigo colocar um capuz? Ai meu deus Eu quero um headphone Porra não apareceu headphone Meu tá foda Deixa eu ver Eu quero alguma coisa Eu vou usar um arcuris no meu lobo Não meu lobo vai ter chapéu Meu saudades É saudades Nossa Nem consigo falar o nome mais Saudades Gangorra Não é nem gangorra É gangorra? Balança Balança Isso né gangorra Eu buguei o cavalo No telhado Aqui meu Eu tô entrando na casa Pela janela Com o cavalo Eu só vou pegar um sapéu Aqui Eu achei um lugarzinho Pra sentar Aonde? Nossa eu tô Sabe o parquinho? Sei Então eu tô aqui Só que eu tô pulando Na frente do parquinho Tô vendo Estou chegando Meus queridos Meu Deus Tem um homem com cavalo Eu erra Isso aqui se chama parkour baby Cadê vocês? Atravessa esse vidro Cadê vocês? Tá numa casa Nossa Eu sou Eu sou o banco Eu vou skate Pula no skate Vai no parquinho Daí procuro umas casas de madeira Assim Tipo a minha Tá Se eu conseguir sair Ah foda-se Pra comprar a casa Tem que ir na porta Eu só quero achar vocês Aqui ó A gente tá aqui ó Ah achei É meio difícil Não ver o baiano Sim meu Eu sou um cacique Agora nós somos Todos divos Eu só vou trazer um cavalo Aí pra dentro Baiano Compre essa casa aí Pra gente entrar Tô dentro do mato Deixa eu ver Tem que chegar na porta E comprar E é só se atravessar ela Sério Vem roubar mesmo Tem que roubar esse negócio Ah não consigo correr Mancado Tô tentando comprar Nela Clica nela Clica Burhome Nossa No cavalo não Não A minha tv de 72 polegadas Meu só tem um andar Essa merda Dá pra deitar? Dá pra deitar? Ah não achei a escada aqui ó Ah Aê boa Nossa Tá vendo o cavalo subindo tudo Deixa eu ver se tem pra cá Aqui Tem uma beliche aqui meu Sério? Sério E é claro que eu tô tentando bugar o cavalo dentro Eu já estou no meu lugar Eu vou sentar pra ver a tv Sentar City Nossa Sentei pro lado Oi Laptop Oi todo mundo Laptop Pizza Soda Meu Esse jogo é louco Todo mundo se ganha no laptop Vamos fazer a última cobra A última cobra? A última cobra A última cobra Na real eu quero ver pra onde esse cavalo vai Porque ele tá voando meu Calma aí gente Ah Eu ia fazer a última cobra Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Eu tô indo Eu tô atravessando a casa meu O quê? O meu cavalo é minha cobra Socorro Eu entrei num berço Dentro de uma casa Da direita Corre 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 vamo curo quero chegar por ultima mulher ocupada oh mangado é aqui? cadê o André? ele ta indo por ai curo? olha eu vi ele vindo pra ca achei ele eu não sou eu, eu sou um notebook ta com skate? solta skate na frente dele eu não to com skate ai meu deus eu to sem também merda ele plasmou pra baixo e assim acaba a história de André mano droga ai meu deus laptop 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 gente eu não sei se vocês acreditam mas a gente ficou uma hora jogando esse jogo meu deus do céu a gente ta mais de uma hora jogando essa merdinha como assim cara? usando laptops e bugando as coisas pizza! olha eu não me arrependo eu também não eu sou uma árvore eu sou uma árvore eu também não eu quero pizza vamo bugar então mais uma vez em algum ultimo lugar vamo bugar no beliche vamo bugar na beliche no lugar de aqui aqui gente vamo com cavalos vamo com cavalos pra beliche vamo com cavalos pra beliche vamo boa ideia vamo tupir uns cavalos lá dentro vamo 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 levar o cavalo pra beliche vamo levar o cavalo pra beliche virar cobra vamo 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 vai ser a história de como como adotar seu pp Comum e o rei dos chapéus Gostou do título André? Gostei O lobo negro Garoto normal e o rei dos chapéus Garoto normal e o rei dos chapéus O jeito que ele anda no cavalo é tão tipo... Eu não quero cair Zooo Esgana o cavalo e ta esganando Coitado É a primeira casa, a direita, depois você vira a sua direita, depois a sua esquerda Ai meu deus Capotei na escada Capotei na escada É pra direita Nesse corredor aqui e a próxima direita de novo É aqui gente É aqui o encontro secreto dos cavalos Os cavaleiros Os cavaleiros do cavalo louco Ai meu deus, acoplando Não consigo entrar Ai meu deus Estamos em uma situação um pouco crítica Eu vou apertar a barra de espaço Meu deus do céu A gente deitou no beliche Cadê meu cavalo? Por que? Nossa eu to na parte de cima do beliche Eu acho que ta na hora da gente virar cobra gente Já mas eu to na parte de cima do beliche André Eu to na parte de baixo Eu não consegui acoplar com vocês, caraca Calma Eu vou apertar a barra de espaço de novo Eu to muito perdido cara Eu não consigo entrar Eu to batendo Eu to se me batendo como uma panqueca Eu joguei o skate Eu joguei o skate Ai meu deus Eu joguei a pizza Laptop, laptop Laptop Tá, todo mundo senta no cavalo Pega o laptop Vamo virar cobra Calma, calma Eu quero fazer do cavalo O cavalo ele tem uma jornada Só que eu to muito morto aqui na beliche Ai, consegui sair Gente meu cavalo Deixa eu voltar pra ele Eu to tenta agarrer Aperta em baia de espaço Ai ó, ta dando certo Baiano Pronto Gente meu cavalo dormindo Meu cavalo ta dormindo Acorda vagabundo Curo, sai dai Calma, eu não consigo Aperta em baia de espaço Vou tentar empurrar ele Boa Gente, acho que eu vou ter que pegar mais um Não Meu dormiu Olha as perninhas Ele ta tendo um pesadelo Olha as perninhas dele Pera ai, eu vou conseguir chegar até ele Tá difícil Eu posso acelerar e tentar retirar ele lá de dentro Ai meu deus Vamos todos Boa boa, ta ajudando Deixa eu retirar Ele ta acordando, ta quase Vai, vai que você consegue Meu cavalo ta louco É rodando o que se... Ah meu deus Socorro Meu deus, eu saio do quarto Eu saio do quarto Vocês me deixaram a sós com meu cavalo Calma, eu to... Ai caralho, eu vou cair Nossa, meu deus Gente, to preso Ai não, consegui Meu cavalo ta tentando subir no beliche Ah, cavalo, vem Acho que eu vou ter que catar outro enquanto vocês tentam ir Eu já volto Meu deus Baiano, ta quase Usa... Vai indo pro lado e pro outro Cês tão quase conseguindo Cês tão quase conseguindo Meu deus Meu deus Nossa... Eu quero o meu cavalo Não É muito cavalo Eu tava saindo pela janela Vai Kuro, cê tá conseguindo Ai meu deus Roda um pouco, usa o David lá Kuro usa o David lá, dá uma rodadinha Ai... Cês tão empurrando meu cavalo pro fundo Tô tentando O que aconteceu comigo? Olha onde eu to Por aqui Vai André, a sua chance de pegar seu cavalo Tô tentando, tô tentando Cês tem que me ajudar Eu não consigo sair de onde eu to Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Vai André Cês tem que me ajudar Eu to morrendo Laptop, laptop Sit Sai dai banheiro, sai dai Sai dai Ai ó Eu sou a cama agora O cavalo ta meio meio Ai não Shit Gente Cê consegue Eu não consigo sair daqui Meu deus Cês tinham que ver a cena que eu to vendo agora Não André O que é isso? Calma, eu vou tentar voltar pra ai Ué Meu cavalo explodiu Quê? Meu cavalo explodiu Eu vou pegar um do André O que aconteceu gente? Meu cavalo desbugou? Os cavalos morreram Por que que eles morreram? Meu Eu to sentando no cavalo bugado, morto Eu virei uma cobra pra tentar me desbugar Gente, alguém vem me ver Eu já vou, vou pegar um cavalo antes Laptop Laptop Baiana Olha essa merda Ai meu deus do céu Eu to indo pra ai, to indo pra ai Eu sentei no cavalo do André E eu sentei no Um negócio que era meu cavalo Eu to indo com o meu agora Pode ficar banhando Ah, eu vou ter que buscar um cavalo Não, mas cê tá com ele Tipo, cê tá em cima dele? Não, eu to em cima de um bloco que era meu cavalo Mas cê tá sentado? Tô Então tá valendo André, olha essa merda Tocorro Meu deus Ah, mas é que se eu subir no meu cavalo Ele não vai pro finito Não? Não, é só um bloco Hum Eu vou ter que pegar um cavalo Então pega um outro lá enquanto eu tento desbugar o baiano Ou tentar entrar ali com ele também Bora, vamo fazer, vamo fazer rápido, vamo fazer rápido, vamo, vamo Já tá ficando tarde Sim, meu Meu cavalo tá empinando A gente já tá uma hora e onze jogando essa merda Meu deus, eu to andando Vai, vira Vira, 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 vira cobra Ai meu deus do céu Tá na hora, baiano Gente, é agora o fim Eu lhe dero a fila da morte Skate pra quem tá atrás Olha isso, olha eu Isso entalou Não Baiano, você será um herói entre nós Você sobreviverá pra contar a história de nossas filhas Sim É necessário Que alguém fique E continue sendo o guardião dos cavalos Eu sou Ele tá vindo, ele tá vindo Oi? Adeus Eu sou o bloco da morte Tchau Tchau Caralho Vitor Morri E assim acaba a viagem dos três heróis Que conseguiram em sua jornada destruir as três Balanços Os três balanços da morte Os bancos da destruição E por último os cavalos do apocalipse Todos destruídos por seus poderes de cobra E assim acaba essa grande história A história dos três cavaleiros da cobra André Oi Vamos subir na fonte pra se despedir Vamos Eu tô preso num bebê Tô preso num bebê Acontece Vamos todo mundo virar cobra no tchauzinho Bem Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E... Falou Falou Ah, não consegui virar cobra Vira cobra Tô tentando Não consigo Não consigo Você virou um bebê Vira cobra Virei um ratinho Não consigo virar cobra